O sertão está sendo castigado pela sega do el que nos comolam os roncos. Faz quatro meses completos que ele não chove, acabou-se a fartura do ronçado. Não tem pasto pra algar no sertado, desse jeito se acaba a criação. Corrubir por falta de ração, talvez faça tudo o que vai comer. Passar mais um ano sem chover, vai mudar com o sertão. O sertanejo tornou-se um flagelado de lucrar, já perdeu a esperança, porque tudo demais a gente cansa, esse povo já está desenganado. Disse o velho que vinha do ronçado, já perdi toda a minha plantação. Pra acabar com a safra, deram o canso a fartar, o picudo aparecer. Passar mais um ano sem chover, vai mudar com o sertanejo. O checheu já não canta, o zentarou o ano preto faz tempo, porque sumiu o carão esse ano, ninguém viu o tapa lagarta, foi embora. A tardinha carro ainda chora com saudade do eto do truão. A cingarra é a pornêta do velho, essa aí vai cantar até meu rei. Passar mais um dia sem chover, vai mudar com o pai do sertanejo. Eu sei que daqui para o fim do ano, é certeza que a água vai faltar para beber, para lavar, para cozinhar, só se for mais um curso artesiano. Nessa água, quem for lavar um pano, ela corta a espuma do sabão. É daqui crua caroço e feijão, assim, é melhor do que não ter. Passar mais um ano sem chover, vai mudar com o pai do sertanejo. Essa seca perversa foi quem fez a miséria, qual é o que está se vendo, a pobreza humilhada recebendo uma seca que vem de mês em mês. Mas a feira que veio da última vez só foi óleo, fubá e macarrão. Quando vê um punhado de feijão, não há fogo, faça amolecer. Passar mais um ano sem chover, vai mudar com o pai do sertanejo. O sertão sem chover não vale nada, coisa seca só traz calamidade. Os carros, pipa, abastece uma cidade, uma salva que atrás é limitada. Vê-se a filha de latas na calçada, todo mundo esperando o caminhão. O povo se agita e faz pressão que o prefeito só faz de doido cedo. Se passar mais um ano sem chover, vai estar compreendendo o sertanejo. Então, ninguém me pediu para recitar os versos que eu vim de uma porteira velha. Cancela velha se abrindo e faz medo. A cancela se desgasta a reia, a parte está a frente e abrindo e aeramento. Toda cancela se desgasta. Devido a terra que arrasta, não encosta no morão. Se não botar um gambão, termina o gado saindo. Cancela velha se abrindo e faz meia lua no chão. Cancela só uma grata posição vertical, gira na horizontal que o ciclo faz a metade. E a força da gravidade não diminui a pressão. Até que as cunhas da mão vão afrouxando e caindo. Cancela velha se abrindo e faz meia lua no chão. Fica ruim de abrir e muito pior de fechar que é preciso levantar. Vem na hora ela cair. Uma trava escapulir, arriscada e machucamos. Somente por precisão ela ainda está servindo. Cancela velha se abrindo e faz meia lua no chão. Para quem precisa passar, para entrar ou para sair, tem que puxar para abrir, tem que empurrar para fechar. Cada volta que ela dá, vai de terra uma pução. Um lhe fecha e outro rama aí no dono pedindo. Cancela velha se abrindo e faz meia lua. Quando o cupim ameaça, deixa a madeira estragada, cancela velha e estrada, faz muita caixa quem passa. Por mais que o sujeito faça, não melhora a posição. Porque suas peças vão devagar, diminuindo. Cancela velha se abrindo e faz meia lua no chão. Quando começa a afrouxar, cada traço e cada mecha se fecha, fica uma precha que dá para o bicho passar. Para abrir é devagar, diminui a rotação. Só fecha com empurrão pesado, mole, rangido. Cancela velha se abrindo e faz meia lua no chão. Muito obrigado.